Nesta última quarta-feira, dia 2 de março, iniciou o período da quaresma, o período de preparação da Páscoa, que é marcado por práticas de penitência, como jejuns e obras de caridade. Durante o dia, aconteceram celebrações nas comunidades e na Igreja Catedral, onde a missa das 19h foi presidida pelo Paroco da Paróquia Santo Antônio, Padre Genivaldo Ribeiro. A quarta-feira de cinza é a porta de entrada para a vivência do tempo quaresmal. São 40 dias e durante esse tempo, a Igreja nos convida à vivência de quatro coisas importantes. A oração, o jejum, a caridade e o silêncio. A oração porque nós precisamos nos encher de Deus. A caridade é a partilha. Precisamos exercer a solidariedade. Gentileza gera gentileza. E o jejum, jejumar para ajudar aquele que passa o ano todo fazendo jejum. E o silêncio para ouvir a voz de Deus. Vivemos num mundo marcado pelo barulho. E o tempo da quaresma é um tempo propício para exercitar o silêncio, para escutar a dor, o sofrimento das pessoas, mas também a voz de Deus que fala através dos sinais, dos gestos, das ações e das atitudes. Então, desejo a todos e a todas uma boa experiência quaresmal. No primeiro dia da quaresma, acontece a quarta-feira de cinzas, onde há o ritual da imposição de cinzas, que dentro do que acreditam os cristãos, simboliza o caráter transitório dos seres humanos na Terra. Pois o pó relembra o que se torna o corpo humano depois da morte. A cinza lembra que do pó nós viemos, para o pó voltaremos. Convertei-vos e creide no Evangelho. É a palavra de ordem da celebração de hoje, que marca esse tempo muito especial do tempo quaresmal. A campanha da fraternidade também é lançada na quarta-feira de cinzas, e este ano ela tem como tema fraternidade e educação, e como lema, fala com sabedoria, ensina com amor. A educação é a base para toda a sociedade, e quem faz parte dessa base é toda a sociedade, a família, a igreja, a escola. Todos devemos contribuir para fazer com que esse processo aconteça da melhor forma possível. Educação de qualidade, educar com amor, pois a educação é uma arte. Centenas de fiéis participaram da celebração cheia de significados e simbolismos, desde os gestos realizados até as orações e cânticos entoados. Como católicos, a quarta-feira de cinza seria a abertura das portas, para a gente vivenciar esse tempo de penitência, de jejum e de oração que a quaresma nos pede. Na missa de hoje, nós recebemos a cinza, lembrando aquele mandamento que do pó nós viemos e do pó nós retornamos. Então, fazer essa participação na celebração das cinzas, é fazer essa preparação, essa abertura mesmo, para vivenciar esse tempo que a quaresma nos pede. No período quaresmal, os cristãos católicos intensificam ainda mais algumas práticas, como jejum, oração, caridade e silêncio, e preparam-se para vivenciarem um dos momentos fortes da igreja, a vida em comunidade, a morte e ressurreição de Cristo. É um prazer muito grande, né? Porque hoje, na quarta-feira de cinza, nós católicos vivemos, né? Entramos nesse período de 40 dias, que é de conversão, né? Onde é um período de jejum, de oração, de silêncio, né? Que é onde a gente se doa mais ao próximo, né? A gente para um pouco também para rever nossos conceitos, né? Na quarta-feira de cinza, para mim é muito importante. Isso já veio lá dos meus pais, dos meus avós, né? Ele sempre me dizia que é boa a gente participar da quarta-feira de cinza, das missas, porque é uma coisa boa para a gente, para a nossa comunidade e para a nossa família também. Para mim, como católico e para todos os católicos, é muito importante essa celebração, né? Porque essa celebração, ela vem, ela traz para nós a memória, Digamos assim, da caminhada de Jesus Cristo, né? Uma sua paixão, morte e também a sua ressurreição. E é o momento que a gente vai aprofundar, né? A nossa fé, fazendo também essa caminhada, né? Procurando imitar Jesus Cristo, né? Então, para nós católicos, é muito importante, realmente, esse período de 40 dias que está iniciando hoje, né? Para que realmente a gente reaviva e fortaleça a nossa fé. Para que realmente a gente reaviva e fortaleça a nossa fé. Então, vamos lá. Para que realmente a gente reaviva e fortaleça a nossa fé. Obrigado.